Olá meus amores, aqui nós damos a vara, ainda ensinamos a pessoa a pescar. Se você tiver limões, tá sujo, colhemos, tá sujo, vamos lavar, a casca você faz doce, o suco você pode pôr no saquinho e vender. Tem feijão, faça doce, batatinha, cenoura, chuchu, o que você quiser, mamão, aqui de mamão, aí tem no canal. Aqui é de tudo, faça aí, vai numa casa de embalagem, compra esses potinhos, é baratinho, compra isso aqui, compra uma caneta, põe preço, saia vendendo, eu vendo sabão, vendo de tudo. Então isso aí, ótimo final de semana, aqui nós demos a vara, ainda ensinamos a pescar. Tem sabão também, vou continuar colocando preço e embalando, então, ótimo domingo, meu beijo, feira domingo, feira domingo.